Olá, Engravatados! Chegamos aí no final de mais um ano, né? Estamos encaminhando aí para o segundo ano, para comemorar o segundo ano do canal Engravatando e esse ano aconteceu muitas coisas, né? O canal cresceu bastante, né? Aconteceu diversas coisas legais e importantes aqui no canal e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Esse vídeo, é claro, é um vídeo especial de final de ano, assim como ano passado eu fiz, esse ano vamos fazer também, né? Fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu esse ano e alguns dos nossos planos para o ano que vem, principalmente para o mês de janeiro. Então, espero que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, nesse momento vai aparecer aqui, né? Uns cards aqui, ó, para você clicar com os temas, né? A gente vai falar primeiro da retrospectiva desse ano, alguns planos para o ano que vem e embaixo aqui algumas coisas que vão acontecer em janeiro que eu quero a opinião de vocês. Então, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, é só você clicar em um desses cards que vai ir direto para o minuto na qual eu começo a falar sobre esse assunto. Beleza? Então, vamos lá, pessoal! Então, vamos falar um pouco do que aconteceu nesse ano de 2016, né? Que foi um ano muito bom para o canal Engravatando. Primeiro, a questão dos vídeos, né? A gente teve aí uma melhora com respeito aos vídeos, a gente melhorou o áudio, né? Mudou para esse cenário novo e tal. E os temas também dos vídeos começaram a melhorar, né? A expandir. Nós começamos a trazer tutoriais novos, não só tutoriais de nós de gravada, né? Principalmente agora, no final de ano, a gente começou a fazer tutoriais bem diferentes que o pessoal tem gostado e eu agradeço vocês a isso. Também os vídeos de quarta-feira, né? Ou temas diferentes relacionados agora também à moda casual e tal. A gente começou a mudar isso, a expandir mais os temas do canal. E isso ajudou muito para o crescimento do canal, pessoal. A gente começou o ano com... Eu não lembro de cabeça, tá? Eu posso até colocar a imagem aí depois, mas... A gente começou o ano com coisa de 5 mil inscritos, né? Alguma coisa assim. E a gente já está com 25 mil inscritos agora. Então, o crescimento do canal nesse ano foi impressionante. A gente ultrapassou 1 milhão de visualizações. Na verdade, a gente já está até chegando a 2 milhões de visualizações, é claro, no total de vídeos. Tem vídeos nossos lá do início que já estão com 200 mil visualizações. Então, esse ano, o canal cresceu muito. Isso foi muito legal para a gente. Só que é o seguinte, pessoal. Eu tenho... Lógico, né? Eu observo sempre as estatísticas do YouTube, o Analytics, né? Para quem já produziu conteúdo para o YouTube, sabe que o YouTube fornece todos os dados certinhos, assim, Sobre as visualizações e tal. E eu percebi, pessoal, que a maioria das visualizações do canal Vem de pessoas que não são inscritas no canal. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo e você não é inscrito no canal Se inscreva, porque a quantidade de visualização que a gente tem de pessoas que não são inscritas É absurda. É muito grande. É muito grande. E eu não acho isso ruim, é claro, né? Quanto mais pessoas assistindo os vídeos, sendo inscritas ou não no canal, ótimo. Mas se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda muito o canal, entendeu? Mesmo que você não acompanhe todos os vídeos do canal, sei lá, você gosta só de ver os tutoriais de gravata. Não importa. Se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a crescer, né? Ajuda a ganhar um pouco mais de visibilidade no YouTube e também você fica atualizado. Sempre que sair um tutorial novo, você não precisa ficar procurando no YouTube. Você recebe na hora. Então, pessoal, não tem dificuldade nenhuma. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldades em entender essa questão de ser inscrito no canal, né? Eu já vi algumas pessoas que não entendem como isso funciona direito. E é super simples. É só você se cadastrar no YouTube, coloca o seu e-mail lá e tal, sua senha. E tem um botão vermelho debaixo do vídeo escrito inscrever-se. É só clicar ali e não tem dificuldade nenhuma. Faz isso, pessoal. Se você que assiste os nossos vídeos e não são inscritos, você aí que é inscrito no canal e sabe que tem amigo seu que gosta e não é inscrito, fala para ele se inscrever, viu, pessoal? Porque isso ajuda muito o nosso canal. Enfim, e outra coisa super legal, super importante que aconteceu esse ano, né? Foi o surgimento da Médulo. É isso mesmo, pessoal. Por volta do início do segundo semestre, né? A gente já estava com esse plano desde o início do ano. Estava pensando, estava planejando. E aí, finalmente, a gente criou a Médulo, né? Que é a nossa marca. Que a gente vende hoje gravadas, lenços de bolsos, flores de lapela e mais coisas para o ano que vem. Só que eu vou deixar isso para a segunda parte do vídeo, tá? Mas, muito legal isso, pessoal. E isso tudo foi graças a vocês. Eu não imaginava no início do canal, quando eu criei a Engravatando, que ia seguir esse caminho, né? Eu não fazia ideia, na verdade. Mas, vocês mesmos foram pedindo, né? Pessoas, ah, vocês vendem as coisas? Vocês têm loja e tal? Eu falei, poxa, eu acho que está na hora disso acontecer. E, graças a vocês, esse ano a gente conseguiu criar a Médulo, que é a nossa marca, né? A nossa loja. E é isso aí, pessoal. A gente tem planos bem legais para a Médulo. E eu espero que vocês acompanhem esse processo junto com a gente. E comprem, né? Os produtos da Médulo, que são de alta qualidade. Quem já comprou sabe, né? A gente recebe os e-mails aí de quem já comprou agradecendo, falando que o produto é muito legal. Que a embalagem, nossa, é muito legal. Que a gente deu uma atenção legal a isso. Eu sei, eu sei que a gente não tem tanta variedade de produto assim ainda. A gente tem uma quantidade pequena de opções de produto. Mas, é aquele negócio, a gente não tem milhões para poder investir já pesado. Então, a gente tem que começar aos poucos, um passo de cada vez. Mas, eu quero que a Médulo cresça com vocês, acompanhando todo esse processo, né? Porque foi graças a vocês que ela existe. Então, fica aqui o meu muito obrigado sobre a questão da Médulo. Sobre o canal Engravatando e tudo o que aconteceu esse ano. Foi um processo bem legal esse ano. Acompanhar esse crescimento gigante do canal em comparação ao ano passado, né? Cada vez mais pessoas gostando dos vídeos, comentando, curtindo a página, no Facebook, no Instagram. Os comentários, né? Nós temos aqui no Engravatando, eu e a minha namorada. Vocês sabem, quem acompanha mais o canal sabe que ela me ajuda na produção e tudo. E a gente fica muito feliz de ver os comentários dos vídeos. Porque nós temos um público muito legal, um público muito agradável, inscritos que são show de bola. Porque a gente não vê brigas nos comentários, não vê discussões. E isso é uma satisfação muito grande para a gente, de saber que a gente tem um público legal, um público que é da paz, sabe? Que está ali para ver o conteúdo mesmo, não para arrumar intrigas nos comentários. E isso é muito legal. Muito obrigado a todos os elogios, a todas as críticas, sim. A gente recebe algumas críticas. Algumas críticas, sim, a gente ignora. Porque não faz, sabe, não são pessoas muito agradáveis que vêm só para criticar, assim, a torto e a direito. Então a gente ignora algumas, mas tem outras críticas que a gente recebe. A gente, se a gente está errado, a gente fala, realmente a gente precisa melhorar nisso e tal. Outras a gente conversa e vê, ó, tá, isso não é bem assim e tal. Enfim, de qualquer forma, todas as elogios, críticas, sugestões, vêm de maneira muito tranquila para a gente, de maneira muito educada. E a gente agradece muito a vocês por isso. Então agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre os nossos planos para 2017. Bom, a primeira coisa que eu posso falar para vocês sobre os nossos planos para 2017 é justamente continuar o que a gente está fazendo em 2016, que é expandir os temas do canal. A gente está saindo um pouco da questão só da moda formal, né? Esse mês de dezembro vocês já viram que a gente postou alguns vídeos relacionados a uma coisa mais casual, né? Sobre o estilo prep, sobre bermudas, shorts, né? Essas coisas a gente quer expandir, quer começar a falar de outras áreas, não só da vestimenta, né? Quem sabe falar sobre cortes de cabelo, óculos, perfume também, né? O homem também usa perfume e a gente precisa entender melhor essas questões. A gente quer expandir bem os temas do canal, mas eu quero deixar claro desde já que isso vai acontecer aos poucos, tá, pessoal? Porque vocês sabem que eu faço a maioria das coisas aqui tudo sozinho, eu que escrevo os roteiros e tal. Então, assim, é um processo às vezes demorado de eu fazer uma pesquisa sobre algum tema, porque é impossível saber de tudo, todos os detalhes sobre todos os assuntos. Então eu tenho que pesquisar, tenho que perguntar e tal. E isso demanda um tempo. Então, aos poucos, a gente vai incluir novos temas no canal, novos tutoriais, né? Eu quero trazer tutoriais bem diferentes, bem legais pra vocês aqui, né? Então, aguardem que nesse ano de 2017 vai ter coisas bem legais acontecendo aqui no canal relacionado aos temas. Outro plano nosso pra 2017 é dobrar esse número de inscritos aí, porque assim como eu falei, esse ano de 2016 a gente começou lá com 5 mil inscritos, mais ou menos, estamos terminando com 25 mil, ano que vem eu quero chegar a 50 mil inscritos, hein, pessoal? Por isso até eu falei no início desse vídeo. Se você que tá assistindo não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar a gente a alcançar essa meta aí, hein? E à medida que nós fomos alcançando essas metas, outra coisa que terá em 2017 é mais sorteios. Eu sei que já tem gente pedindo sorteios aqui do canal, a gente já fez um sorteio, dois sorteios, né? Se eu não me engano, um de quando a gente alcançou mil inscritos, outro que quando a gente alcançou 10 mil inscritos. E a gente quer fazer mais, a gente gosta de fazer os sorteios, gosta de retribuir pra vocês de alguma forma. E o sorteio é uma forma, né? A gente tá dando produtos pra vocês aí, produtos bem legais. Então a gente vai fazer mais, né? A gente tá procurando aí meios pra melhorar essa questão aqui no canal, né? Buscando apoio, patrocínios, né? A gente já está começando a buscar isso pra ver se a gente consegue um suporte maior, até financeiro mesmo, pra fazer o canal crescer. E isso vai envolver tudo, né? Como eu disse, a gente tá buscando apoio, patrocínio de algumas empresas, estamos iniciando as conversas, né? Vamos ver como é que vai ser aí daqui pra frente. E com isso a gente pretende melhorar diversas coisas aqui no canal. Melhorar o nosso estúdio aqui, né? Esse cenário, apesar de... Eu fiz ele no início desse ano, na verdade. A gente achou que ficou legal, mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar muito esse cenário, Dá pra gente melhorar a questão de iluminação, né? Da questão do áudio, principalmente. Dá pra melhorar. Inclusive, uma melhora, talvez, é justamente a imagem que vocês estão vendo. Só um aviso, eu sei que vocês viram aí que a imagem do vídeo não tá muito boa. Na verdade, eu vi que tava assim só depois, na hora que eu fui editar. Então, quando eu falo aí no vídeo que nós já temos uma melhora no canal, Que é a questão da lente, sim, essa lente 50mm que a gente tá pensando em começar a filmar os vídeos, Ela é melhor, só que eu errei em alguma coisa na hora de configurar o vídeo. E na hora que eu fui colocar pra editar, eu vi que a imagem tava ruim E a gente não ia ter tempo de gravar outro vídeo. Então, me desculpem aí, a gente vai acertar as configurações da imagem certinho Pra ter uma imagem legal, uma imagem boa. Beleza? Então, fica o recado aí. Ignorem a parte que eu falo que melhora a imagem do... Que já melhoramos a imagem do canal. Ok? Até mais! Nós estamos filmando com uma lente diferente esse vídeo, né? E se vocês gostarem, fala pra gente aí no canal, Que quem sabe ano que vem a gente consegue filmar todos os vídeos com essa lente. A gente... Antes a gente filmava com a lente normal da câmera mesmo. E agora a gente tá filmando com umas 50mm, que dá uma imagem um pouco mais bonita, né? Uma imagem melhor. Então, se vocês gostaram dessa imagem nova, fala pra gente aí nos comentários Que ano que vem a gente passa a fazer todos os vídeos com ela. Então, essa já é um tipo de melhora, né? Pro canal. A gente vai tentar melhorar as outras coisas aos poucos em 2017. Como eu disse, uau! De iluminação. E até eu mesmo, né? Eu também, eu tenho consciência que eu preciso melhorar em algumas coisas aqui no canal. Talvez a maneira de falar, a maneira de passar o conteúdo de uma maneira mais didática, mais direta, talvez. Porque eu sei que tem vídeos nossos que são bem grandes. Apesar que vídeo grande favorece muito dentro do YouTube, né? Por questão de conteúdo, mas... Enfim. Outra coisa bem legal que a gente tem planos também pra 2017 é... 1. Novos produtos na Médulo. É isso mesmo. A gente já está iniciando o processo de colocar novos produtos na Médulo. Não vai ser logo em janeiro, né? Vai demandar um pouquinho mais de tempo... Toda a preparação do negócio e tal. Mas a gente vai colocar novos produtos na Médulo. Então eu peço que vocês continuem acompanhando. Obviamente aqui o canal Engravatando. E também a página da Médulo. Lá no Facebook. Tá tudo na descrição do vídeo aí, essas informações. Acompanhe lá que a gente vai incluir novos produtos. E são produtos bem legais. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por fim, pessoal. Mais um plano pro ano de 2017. Eu não vou falar especificamente tudo aqui. Eu só vou passar por alto. Que é o seguinte. Existe um boato aí que o Engravatando tá produzindo. Tá escrevendo um livro. Olha aí. Que legal, hein, pessoal? Então, esse é um plano pra 2017. A gente pretende lançar um livro até o final do primeiro semestre, né? É um livro, não é, claro, não é um livro sobre minha vida, não. É um livro, um manual de moda pra vocês, né? Com todas as dicas que a gente já deu aqui no canal. E dicas além do que a gente já deu aqui no canal. Afinal, num livro você consegue destrinchar melhor os assuntos. E a gente já está fazendo isso. Tá escrevendo aí aos pouquinhos. E a gente pretende lançar no primeiro semestre do ano que vem. Então fiquem ligados, hein. Em breve, quem sabe aí vocês vão ter aí um livro do Engravatando. Bom, pessoal, terceira parte do vídeo agora, hein. Agora vamos falar especificamente sobre o mês de janeiro. Deixa eu coçar primeiro o meu nariz. Vamos falar especificamente sobre o mês de janeiro. Porque assim como aconteceu o início desse ano, vai acontecer também em 2017. Janeiro a gente dá umas férias, né? Não é bem férias literais, mas é um mês que a gente deixa vago pra poder trabalhar nas outras coisas aqui. Melhorar algumas coisas do canal e tal. Pra gente ter um pouco mais de tempo e adiantar alguns vídeos pros próximos meses. Então, em janeiro, nós não vamos ter vídeos no formato tradicional aqui do canal, né? Os vídeos de conteúdo e tutorial na sexta-feira. Mas eu estou com algumas ideias bem legais aí. E eu quero a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. A gente quer produzir alguns vídeos um pouquinho fora do padrão, né? Pra janeiro. Falando pra quem sabe aproximar vocês um pouco mais de nós aqui, né? Do engravatando. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer uma live, né? A gente nunca teve uma live aqui no canal. Então, eu estou querendo fazer um bate-papo ao vivo aí com vocês. Se vocês acham essa ideia legal, fala aí nos comentários pra gente, né? E fala, inclusive, qual que é o melhor dia e horário pra vocês verem... Bater um papo ao vivo com a gente, né? Eu pensei na primeira semana de janeiro. Porque daí nas outras três semanas de janeiro a gente posta outras coisas. Então, fala pra gente aí nos comentários o que vocês acham da gente fazer uma live na primeira semana de janeiro. Se vocês toparem, fiquem atentos na nossa página no Facebook. Curtam ela. Tem as informações aí na descrição do vídeo. Porque a gente vai avisar lá qual vai ser o dia da live, beleza? Qual vai ser o dia e o horário. Então, fiquem ligados nisso. Primeira semana de janeiro vamos ter uma live aqui no canal. Claro, se vocês toparem. Se não, a gente deixa isso pra uma próxima época. E nas outras semanas de janeiro a gente tá pensando em colocar algumas coisinhas aleatórias também, né? Sobre a gente aqui, né? Pra, como eu disse, pra aproximar vocês da gente. Quem sabe contar alguns fatos da minha vida pessoal. Alguma coisa nesse sentido. Se vocês acham isso legal, fala pra gente nos comentários aí também. E outra ideia que eu tive, pessoal. Estamos aí no final de ano, né? Uma época de festas. Tem o Natal. Tem o Réveillon. Então, eu quero pedir pra vocês o seguinte. Tirem fotos do visual que vocês vão estar vestindo nessas festas. Porque em janeiro nós vamos fazer uma pequena análise do visual de vocês. Todos vocês que mandarem fotos pra gente do visual, a gente vai fazer diversos vídeos durante o mês de janeiro. Colocando a foto de vocês. E falando um pouquinho como é que tá o visual de vocês. O que ficou legal, o que não ficou. Dicas e sugestões pra vocês melhorarem. Eu acho que pode ser uma ideia bem legal. Quem quiser participar disso, né? Mandar a sua foto vestindo aí, o seu look de fim de ano. Mande a sua foto pra este e-mail que tá aparecendo na tela. Contato. Engravatando.com É só .com. Não tem o BR, tá, pessoal? Então, contato. Engravatando.com Mande suas fotos pra gente aí do look que vocês vão estar usando nas festas de final de ano. Que em janeiro a gente vai fazer um negócio bem legal aí. Analisar o visual de vocês. Beleza? Bom, pessoal. Então é isso aí. Só resumindo essa questão de janeiro. Coloca aí nos comentários, hein, pessoal. A gente precisa saber o que vocês querem. Coloca aí se vocês querem que a gente faça uns conteúdos mais aleatórios. Falando de um pouco da nossa vida aqui, né? Mostrando como é que funcionam os bastidores do Engravatando. A questão da live. Coloca aí nos comentários se vocês topam. E essa questão das fotos pro mês de janeiro. Pra gente analisar o visual de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Bom, muito obrigado a todos vocês, né? Os velhos e os novos inscritos que nós tivemos nesse ano. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre assistindo os vídeos. Sempre dando seu like. Sempre comentando, né? Sempre mandando mensagem no Facebook. Mensagem no Instagram. Mensagem por e-mail. Muito obrigado pela participação que vocês têm com o canal, né? Dando sugestão. Falando o que achou legal, o que não achou. Muito legal isso. Eu gosto sempre de receber as mensagens de vocês. Receber fotos, né? Vocês sempre... Muitas pessoas mandam fotos dos nós diferentes que estão usando. Que a gente até coloca lá, posta lá na página do Facebook. Então, pode mandar suas fotos, hein? Então, mais uma vez, obrigado. E nós aqui do Engravatando, né? Desejamos a vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, né? Que esse final de ano, esse clima legal de final de ano, de fraternidade, né? De amor e tal, de carinho entre as pessoas. Que esse clima possa prevalecer durante o ano todo de 2017. Que não seja algo só aqui nesse final de ano, né? E que os sonhos de vocês se realizem. Assim como os meus aqui no Engravatando têm se realizado graças a vocês. Que os projetos de vocês para o 2017 deem certo. Assim como os nossos aqui também. Então é isso, pessoal. Nós desejamos boas festas a vocês. Desejamos uma boa vida para vocês aí em 2017. E a gente se vê até lá. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.